As categorias sub-15 e sub-17 do Botafogo entram em campo neste sábado pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Os dois elencos estão treinando desde o início de março na I9 International Academy, centro de treinamento da base botafoguense. O treinador Tato Camassuti, filho do PC e ídolo do Tricolor, fala sobre a expectativa dos garotos de atuarem no Estádio Santa Cruz às 9 horas deste sábado. É um dos maiores estádios que temos do Brasil, é uma arena. Os garotos estão muito contentes e muito ansiosos até mesmo para essa estreia, mas estão muito preparados. Tivemos boa preparação mental para eles e eu acho que a ansiedade com certeza vai ser transformada em motivação, em muita dedicação e atitude para conseguir a vitória. Já o técnico do sub-17, Evandro de Lima, comenta sobre o que espera da competição para a sua equipe. Uma equipe como o Botafogo sempre chega num campeonato paulista com grande expectativa, a gente espera fazer uma competição segura, uma primeira fase segura. O time sub-17 também jogará no Santa Cruz às 11 horas da manhã.